Amanheceu, continua a chover Eu ainda te cortejo, todos os desejos são voltados pra você Veja bem, esse é o meu segredo, o conhecimento que eu revelo pra você Eu descobri um lugar, chamado poesia, foi onde eu me escondia pra você me encontrar Estava lá, tudo que eu sentia, o quanto medo ia te perder Entre o sol e o mar existe um endereço pra gente um dia morar Onde o que começa se termina no seu beijo Eu quero uma resposta E anoiteceu, um cobertor pra me aquecer Eu sinto o seu cheiro, lembro-me do dia que usou pra se enrolar Amanheceu, virado pelo vento Tragado pelo tempo que ousava me testar Fugi de casa, fui pra alto mar Me dei um tempo pra saber se é real E o que tem eu agora me esqueço Daquele endereço que era meu Entre o sol e o mar existe um endereço Pra gente um dia morar Onde o que começa se termina no seu beijo Eu quero uma resposta Entre o sol e o mar existe um endereço Pra gente um dia morar Onde o que começa se termina no seu beijo Eu quero uma resposta Entre o sol e o mar existe um endereço Pra gente um dia morar Onde o que começa se termina no seu beijo Eu quero uma resposta Onde o mar existe um endereço Onde o mar existe um endereço